Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu estava com saudade de vocês aí do canal Clique Eletrônicos. Eu me chamo Maurício e eu quero trazer algo importante para vocês. O tema de hoje vai ser acerca quais são os celulares que emitem mais radiação. Isso mesmo, pessoal. Todo celular, ele emite radiação que pode causar danos à sua saúde. Você sabia disso? Isso mesmo. Ao você colocar o celular perto da sua orelha, ele emite uma radiação que pode prejudicar a sua saúde. Nós vamos citar oito, sete celulares e no final nós vamos falar qual é o celular que emite menos radiação. Então, essa pesquisa foi feita pelo SAR, que significa taxa de absorção específica. Nós vamos citar para vocês quais são os celulares que mais emitem radiação que pode prejudicar a sua saúde. O primeiro celular, pessoal, que está no topo em primeiro lugar, chama-se Oniplus 5T. Isso mesmo, pessoal. O Oniplus 5T é o celular que mais emite radiação que pode prejudicar a sua saúde. Em segundo lugar, está o Huawei Mate 9. Huawei Mate 9 está em segundo lugar. O segundo celular que mais emite radiação é o Huawei Mate 9. Em terceiro lugar está o Nokia Lumia 630. Nokia Lumia 630. Em décimo lugar, que nós estamos falando, pessoal, os celulares que são mais conhecidos aqui no Brasil. Em décimo lugar está o iPhone 7. Décimo lugar o iPhone 7 que mais emite radiação. Em décimo primeiro lugar está o celular da Sony. Sony XZ1. Em décimo segundo lugar está o iPhone 8. Isso mesmo. Em décimo segundo lugar está o iPhone 8. Em décimo quinto lugar está o iPhone 7 Plus. Em décimo quinto lugar o iPhone 7 Plus. O celular que menos emite radiação é o celular da Samsung, o S8. Os celulares da Samsung, de modo geral, foi comprovado que emite menos radiação. Radiação, pessoal, são ondas eletromagnéticas. Quando acontece a absorção, que acontece quando você encosta o aparelho perto da sua orelha, isso pode gerar vários sintomas, como dores de cabeça, tonturas, náuseas e entre outros, pessoal. Isso mesmo. E estão aí pesquisando aí, talvez pode gerar até câncer na pessoa que está sempre em contato com o celular. Então, se você usa muito o celular, vai aqui duas dicas importantes para você que está sempre usando o celular. Coloque no VivaVoz. Essa é a primeira dica. Coloque o celular no VivaVoz. E em segundo lugar, você pode utilizar o fone de ouvido. Porque você vai evitar estar com o celular perto da sua cabeça, ou seja, na sua orelha. Fica aí essa dica dos celulares que mais emite radiação. E qual é a marca que menos emite, que está entre as que menos emite radiação. Valeu, pessoal! Aí mais um tema importante aí para a sua saúde. Se inscreve aí no canal, vou estar sempre trazendo aqui novidades para você. Estou preparando uma nova novidade aí, pessoal. Então, valeu! Se inscreve aí, dá uma força aí para nós chegarmos ao nosso objetivo. Valeu! Fui!